Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com a Hora Vaga, mano Miguel! Está no canal certo! É isso aí galera, estamos aqui hoje trazendo o Clash of Clans E hoje galerinha é o seguinte, em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês como está o layout da minha vila Como vocês podem ver eu estou trabalhando para a gente deixar tudo full Ou seja, tudo completinho sem precisar de nada evoluir para a gente mudar para o CV9 galera Está dando um monte de trabalho porque é muito difícil, eu não estou com muito tempo na minha vida Parece que a cada vez, cada dia que se passa, os dias se diminuem e as horas se diminuem na minha vida E é desse jeito Bem galera, é o seguinte, aqui está no meu clã que é o Clã Revoltados Desde já todos vocês estão convidados a participar do clã Lembrando que a gente tem uma média de troféus aí, deixa eu dar uma olhadinha De mil troféus, então você precisa de mil troféus, sai daí o Whatsapp Precisa de mil troféus para você poder participar do clã, o clã é bem da hora, está bem organizado, estamos ficando cada vez mais forte Não vou mostrar a vila do mano Miguel, porque agora nós vamos atacar na guerra Como vocês podem ver a gente sofreu dois ataques na guerra e não perdemos nenhuma estrela até o presente momento Demos 27 ataques e conseguimos 49 estrelas E agora é a minha vez de atacar, então eu fiz questão de vir gravar isso com vocês Só para mostrar como é o meu ataque ou como vai ser a minha combinação Como vocês podem ver, eu vou usar aqui no mago os níveis 5 Os níveis do mago estão 5 E minha Valkyria está nível 1 ainda, mas Valkyria é Valkyria Valkyria é endemoniado, não tem jeito, a Valkyria tem uma participação com cão, mano Ele é foda Bom, é o seguinte, olha só como é que está a guerra aqui no presente momento 3 estrelas, 3, 3, 3, 3, o 15 ainda não foi atacado, mas é porque o cara ainda não quis atacar, mas já foi atacado Tá aí, tudo 3 estrelas, velho, apenas o 4 que tem 2 estrelas e vamos ver como que vai sair aqui Eu vou pedir aqui uma ajudinha, mano Miguel, você tem o que para me ajudar aí? O que você quiser, gigante, mago, bárbaro, arteiro Manda, manda... Gigante? Quebra-multo? Hum... Manda... Manda mago aí, mano Miguel Gente, a gente também está batalhando para... Valeu, 5 magos A gente está batalhando para que a gente consiga levar o nosso clã para o nível 5 Então a gente ainda é nível 3 O clã está bem... Bem fraquinho ainda Ah, galera, então é uma promoção, velho É... Que é o evento do mago Ele está custando só 250 delixir Na verdade é 350 Para mim está 250 Porque... Ah, porque... Porque meu nível... Não, é o meu nível, cara O nível do meu mago está muito fera Está muito bom Galerinha, vamos lá Eu vou atacar com isso que eu tenho mesmo Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é a vila do cara Eu também vou mostrar para vocês Ou seja, o cara está muito abaixo da média, cara Para mim Para mim ele está muito abaixo da média Ah, mano... Eu não sei... Porém... Porém, vamos atacar o cara com tudo que a gente tem para não dar bobeira A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se ele tem alguma defesa no castelo do clã E não tem nada Ou seja, o clã é totalmente desorganizado Mas vamos atacar o cara, mano Não quero nem saber Espero conseguir as 3 estrelas aí para vocês, galera Espero conseguir as 3 estrelas O mano Miguel já está assistindo ao vivo Ao vivo Ao vivo Não quero WhatsApp Que coisa chata esse WhatsApp, mano Desativo, WhatsApp, quando for... Sei lá como é desativo também É do demônio Isso é do demônio, velho Vamos lá, galera Vamos lá Vou começar a soltar minhas... Vou mais voltar e vou ajudar mais, hein Caraca, eu estou destruindo tudo É porque aqui é atrasado Eu não sei o que é que eu estou destruindo Isso, é minha estratégia Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal E o nosso objetivo aqui O nosso grande objetivo aqui Agora vamos colocar o nosso Rei Bárbaro Que está nível 5 aí Ou seja, ele já pode utilizar o grande todo poderoso Eu costumo fazer esses ataques assim Redado contra redado Já é Meu mago, meu mago Solta o meu mago Aí, 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 ó Toma tudo Solta o meu mago Já soltei tudo Olha aí como ajuda, Paulo O meu mago sou muito bom Cara, eu dou muito valor Cadê? Caraca, eu errei, velho Onde é que está a minha fúria? Lá na... Meu Deus Lá na baixa da... Ah, gente, eu posso perder a batalha por causa de uma merda que eu fiz Que droga, velho Bom, só tem mago vivo agora, gente E agora é torcer pra mim e conseguir As três... Que lixo Ai, que ódio Que nubidade, mano Aí, vai, 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 meu mago da hora Você é foda Vai lá, vai lá Por favor, aí Desculpa Você é fera Eu disse você é fera Nossa, velho Bom, cara, é o seguinte Só tem um mago Gente, só tem um mago E um minuto pra gente conseguir as três estrelas A sorte que o meu mago, ele tá tipo assim Eu sou nível 3, mano Ou nível 5, mano Ou seja Eu tô muito massa Ah, não, ele foi destruir muros Mas, ó O murinho já era, velho Vai lá, 44 segundos 45 segundos Vai, mestre Caraca, velho Olha só, gente Que lixo Não Não, eu não acredito Não Que ódio Cara, eu não acredito nisso, velho Eu tinha apertado sem render Já ia dizer, não Só mais nada Que lixo, galera Ou seja Era 3 star confirmada, mano Mostra a minha vila aí Eu não vou mostrar a tua vila Faz um vídeo e mostra a tua vila Ah, galera, é o seguinte Eu dei uma mancada muito forte Então eu não fui bem Eu, por causa de Caraca, 3% 0,3%, velho Isso é um lixo Mas beleza, galera Beleza O ataque foi bom Porém, eu perdi o ataque Devido a eu ter usado A minha fúria lá No quinto dos infernos Foi o satanás A gente voou uma baba Agora da minha boca Ai, que imundice, velho Então é isso, galera Valeu E não se Não esquece De deixar aí o seu like Eu ia dizer Não se preocupa, cara Não esquece De deixar seu like Deixa seu apoio no canal Procura aí o nosso clã Vou mostrar pra vocês aí O nosso clã É o clã Revoltados, cara Dá uma procurada nele aí E até a próxima A gente tem até um grupozinho No WhatsApp Fica bem legal Bem da hora pra gente se organizar Muito obrigado por tudo Até a próxima E valeu Valeu